Fala meu povo, aê! Finalmente vamos falar do quarto episódio da primeira temporada de Snowpiercer, também conhecida como Expresso do Amanhã. Eu não gosto desse nome. Eu gosto de Snowpiercer. É porque lembra do livro de Agatha Christie. É, mas na verdade é Expresso do Oriente, né? É, mas lembra. Mas lembra. Lembra também a animação do Expresso do Amanhã. É uma confusão. Olha, pra quem tá ainda muito na dúvida do porquê que a Netflix tá publicando um episódio por semana, a gente recebeu alguns comentários na semana passada dizendo que a série tá muito lenta, de que deveria ter sido, tipo, uma maratonona pra ficar sabendo de tudo logo e terminar isso logo. Assim, eu entendo o desespero das pessoas. Eu entendo que está todo mundo acostumado a ver tudo de uma vez na Netflix. Sim. Mas essa série não é da Netflix. Exato. Ela é da TNT. É. E ela tá sendo exibida nos Estados Unidos todo domingo na televisão. E aí na segunda-feira eles pegam e colocam o episódio no catálogo. É uma parceria que eles fizeram com a TNT pra distribuir a série pro mundo inteiro. Mas não é dela. Então não tem gerência. Não tem o que fazer. Sabe? Tem que só consumir mesmo. E pra zoar o esqueminha, se tu for lá no Instagram, tem um Snowpierce TNT, que é o Instagram oficial da série. Oficial, é. Eles exibem nos Estados Unidos no domingo. No domingo mesmo, eles colocam todos os spoilers do episódio que na Netflix sai só na segunda. Desnecessário. Caraca. Mas é aquilo, né? Eles estão se comunicando com o público deles. É. O público deles já viu, eles publicam a gente que lute. Pô, mas aí eles... Ah, cara. Então, eu queria... Eles me ignoram. Eu queria pontuar uma coisa que tá me deixando em dúvida. Como vocês sabem, a gente não assistiu o filme ainda. Eu recebi, inclusive, comentários dizendo que não muda a experiência. Porque o foco da série tá muito na investigação. Isso a gente recebeu semana passada. Sim. É, falando que o foco da série tá muito na investigação e que o filme é diferente. Bom, a gente mantém nossa decisão de assistir o filme só depois de terminar a série. Mas, nesse quarto episódio, já ficou claro de que a investigação não era o foco da história. É. Eles só ficaram aí, meio que mostrando isso até o quarto episódio, pra criar um contexto que a gente conhecesse o trem inteiro. Uhum. Eu acho que é muito isso, assim. Porque, como ele rodou tudo, em todas as classes, a gente viu tudo que tem lá e quais são os esqueminhas que rolam. Exatamente. Então, acho que era meio que isso, assim. Foram quatro episódios de introdução. É série, né? É diferente de um filme. Você não precisa ir direto ao ponto em 20 minutos. Você pode se estender um pouco mais. Até pra gente se apegar a um personagem ou outro. Por exemplo, eu fiquei meio nervosa agora com o André no final do quarto episódio. Eu não tinha me apegado a ele até acontecer o que aconteceu no final do episódio. Até ele resolver o crime, né? Exato. Aí eu falei, cara, ele é muito bom. Ele merece estar ali, sabe? Ele merece uma chance. E aí, acontece o que aconteceu? Enfim, vamos comentar o quarto episódio, então, rapidamente. Pra gente poder entender pra onde essa série está nos levando. Porque agora eu confesso que eu tô um pouco confusa. De qual é o rumo, sabe? Que ela tá indo. Eu não tenho mais ideia de nada, cara. Eu não tenho mais ideia de nada, cara. Assim, vamos lá. O crime foi resolvido. Sim. E aí, o André não tem mais serventia pro trem. Sim. Até aparecer um outro crime. Eu acho que não é nem uma questão de serventia. Ele... É exatamente o que a Melanie falou. Ele viu coisa demais. Aham. Ele sabe demais sobre o funcionamento. Ela sabe... E eu acho que esse é o ponto mais relevante. Ela sabe que ele sabe que o doutor Wilford é uma grande ilusão. É um grande surto coletivo naquele trem ali, entendeu? Ele não existe nesse momento. Não, é o que ele falou. É uma lenda, né? Sim. Tanto que a galera da primeira classe, com a hipótese de que ela estava falando com ele sobre alguém da primeira classe, pra ele ficar com medo. É. Existe essa apreensão, porque eles estão ali privilegiados. É quase como se o Elon Musk ligasse pra gente pré-apocalipse e falasse, olha, separei um lugar aqui na primeira classe da minha nave espacial pra vocês dois. Tipo, Elon Musk e Deus eternamente. Eu acho que é a mesma referência, sabe? E sim, eu tô dando esse exemplo, porque eu acho que só ele pode salvar a gente. Bom, o crime foi solucionado e preciso puxar uma sardinha congelada do Snowpiercer pro meu lado e dizer que, de todo mundo da primeira classe, LJ foi a única que me chamou a atenção. E o caso dela, com o segurança, pra mim era transparente. Ou seja, escola Agatha Christie, para alunos peculiares, frequentei e me formei com sucesso. Nossa, a Christie viu de cara, cara. Muito cara de assassina de Agatha Christie que ela tinha, com aquela cara de ficar rindo de tudo. Todo mundo tenso e ela, tipo... Isso daqui é uma grande brincadeira pra mim, gente. Tava muito claro pra mim. Nossa, eu jurava que ela ia ficar do lado da galera do fundão em algum momento. Não tava... Ela tem cara daquele tipo de menina que a gente viu em diversas histórias, em diversas séries, diversos filmes, diversos livros, que é a típica menina rica entediada. Ela faz isso, ela usa pessoas, ela explora. É exatamente o que ela falou. Ela tem uma psicopatia de exploração. Acontece na maioria das meninas ricas entediadas de história. E assim como... Assim, eu acho que eles criaram um enredo meio Agatha Christie. É. Pra gente gostar e fazer o vinco. Isso. Agora a gente já tá vinculado com os personagens. Sim. Ele já construiu isso. Sim. Porque é realmente um roteirinho Agatha Christie da parada. Até agora foi, né? A partir de agora eu acho que a história do filme. Então, eu acho que agora entra um pouquinho o quesito da distopia, assim. Porque tem vários elementos que a série trouxe pra gente até agora que estão meio que jogados. Por exemplo, a cena inicial desse quarto episódio faz um paralelo do corte de seres humanos com o corte do peixe pra alimentação. Isso. E essa é uma coisa que vem vindo desde o primeiro episódio. Essa questão do canibalismo. Então, eu acho que talvez a gente enfie o dedo um pouquinho mais nessa ferida aí do canibalismo. A gente tem a questão das colmeias e das abelhas, né? Do apiário. Que foi eliminado no momento que deu problema nas colônias. E aí elas guardaram as colmeias. Então, existe também um monte de coisa que foi desativada ali dentro já. A gente sabe que eles perderam o açougue por conta da explosão lá que teve no episódio anterior. Então, existem perdas significativas de lá dentro que podem sim levar a um surto coletivo de canibalismo essa série. É, eu concordo. É o sentimento que eu tenho, assim. Que é um caminho meio bizarro que a gente vai agora. E em contrapartida, o Andrew, ele passou o chipzinho, aquela capsulazinha. Do acesso. Para a galera do fundo e eles estão tendo algum acesso ali, pelo menos para se comunicar e espalhar a notícia para quem já foi do fundo. Sim. De trazer a galera de volta para ajudar. Exato. Então, assim, eles estão infiltrados também. Eles estão espalhados, né? Pelo menos ali na terceira classe. Como prestadores de serviço pelo trem. Então, eles podem se unir de forma invisível. E ficou muito claro nesse episódio que eles são invisíveis, realmente. Porque as pessoas não olham para eles, assim, quando eles estão trabalhando, passando em corredor. Ninguém se importa. E ignoram. Nem os funcionários que moram na terceira classe, que são pessoas que foram contratadas para estar no trem. Eles não observam a galera do fundão real, assim. Agora, tem uma dúvida que eu fiquei sobre o Andrew, que eu não sei se você ficou. Caraca, na verdade, eu não tinha percebido isso. O quê? A galera da terceira classe foi contratada para trabalhar no trem. Os prestadores de serviço, né? Eu não tinha pensado nisso. É quem mantém a comunidade, assim. Sim, até a segunda foi comprado. Na verdade, são dois tipos de serviço, né? A gente tem na terceira classe, que são os prestadores de serviços básicos. Aí, a gente tem ali seguranças, enfim, a galera da limpeza. É uma galera toda terceira classe. Na segunda classe, que é onde a cientista mora, tanto que a segurança loura, ela mora na terceira classe. E a cientista na segunda. E a grande questão da relação delas é exatamente essa, né? De que a menina da segunda não vê problema, a cientista não vê problema de ter essa relação. E a menina da terceira se coloca no lugar dela de inferior. E fala, tipo, não vai ser bom as pessoas verem a gente junto. O que vão falar de você? Ela se preocupa com a hierarquia do trem. E aí, a primeira classe é a galera muito milionária, rica, poderosa. O que é legal é a frase dela, quando ela fala, mas não tem problema nenhum. Ela falou, tipo, não existe diferença entre a primeira e a terceira. Ela falou, é fácil pra você falar isso, você tá no meio. Você tá no meio, é. Então, você consegue fluir bem entre os dois vagões. Exato. Entre os dois vagões, entre as duas áreas. Então, eu acho que até a segunda classe foi, não é a galera comprada. É tipo, serviço, tipo, cientista. É, são serviços mais... Mais acadêmicos, né? Mais respeitados pela sociedade. É assim até hoje, né? Se você diz que você faz, por exemplo, se você é auxiliar administrativo, as pessoas tendem a achar que você presta um serviço de base ali. Mas se você falar, eu sou um médico, a sociedade abre o olho desse tamanho. É, eu acho que os cientistas, os engenheiros, os médicos, estão todos ali na segunda classe. É, eu acho que o trem, ele carrega o ranço do preconceito da sociedade tradicional. Mas o que eu queria dizer sobre o André, que me deixou meio confusa, assim, é o seguinte. Quando ele chegou pra fazer a investigação ali no trem, que ele foi trazido lá do fundão, ele tinha um plano e ele tinha até o mapinha que ele começou a completar com o que ele tava vendo e tudo mais. É o plano da revolução. Sim. Que ele continuou seguindo. Ele quer trazer a galera do fundo pra frente. Aí, quando ele chega na cabine da LJ e ele tá conversando com ela e ela tá dançando, aliás, belíssima aquela cena, tudo incrível. Ela oferece pra ele o mapa, a planta do trem. Porque ela sabe que é isso que a galera do fundão quer. Pra poder entender e dominar tudo. E aí ele fala que não, que ele quer armamentos. É melhor do que a planta do trem. Pra ele, são armas, né? E aí ela fala assim, tá bom, acho que eu posso conseguir. E ainda assim ele fala, ele entrega. Ele entrega. Como o responsável do crime. E aí eu fiquei me questionando sobre as prioridades dele. Do tipo, será que ele está se valendo da revolução que está na mão da galera do fundão e ele precisava fingir demência? Porque vai acontecer de qualquer jeito. Então ele não precisa se esforçar. A galera já está espalhada no trem. Sim. Ou ele realmente tem algumas outras prioridades que a gente não conhece ainda. Eu acho que é isso. Que ele tem outras prioridades? Eu acho que... É porque assim, o plano da revolução parte do grupo. Sim. Só que ele é um dos cabeças lá da reunião. Sim. Então eu acho que assim... E ele tem uma visão intato assim pra conseguir as coisas. Eu acho que ele já tem um plano B. Mas que vai além dessa galera espalhada no trem. Vai além. Entendi. Pode ser. Mas eu fiquei bem curiosa assim. Porque eu acho que foi um ponto crucial agora pra eles resolverem a investigação. Já que a gente está no quarto episódio. O próximo episódio é exatamente a metade da temporada. Porque são dez episódios ao todo. E a gente está caminhando agora eu acho pra verdadeira história dessa primeira temporada de Snowpiercer, né? É. E a gente tem a oportunidade também, caso ele continue lá congelado em carbonita. É que a gente veja outros personagens atuarem sem ele. Sim. Porque ele é sempre um único foco e a gente está sempre ali na cola dele. Ele chama muita atenção, né? É. É verdade. Eu acho que se a gente ficar um episódio sem ele, a gente consegue dar mais peso à trama. Sim. E se desapegue da história de investigação que a gente teve nos quatro episódios. É. Que serviu pra integrar só, mas que enfim, não era o foco realmente da história. Comenta aí o que vocês acharam desse quarto episódio de Snowpiercer. Eu quero dizer que eu concordo um pouco com vocês que essa questão de ser uma série que está sendo exibida uma vez por semana cria um ritmo meio lento realmente no consumo. Eu acho que é uma série que até agora, pelo que eu pude perceber, ela seria muito redonda se ela fosse feita para maratonar. Boa. Concordo muito com isso de verdade, mas continuamos aqui querendo saber aonde isso vai chegar, não é mesmo? Só quero mostrar uma coisa antes da gente terminar, o Instagram é esse aqui, é só pra você não ver, porque tem spoiler aqui, tipo, é a cena do spoiler, o trailer é muito spoiler, tipo, é a cena do Unrave sendo congelado, é isso. E tem outra parada aqui que eu quero mostrar também, fora essa, não, não, é essa aqui, Ai, gente, é lindo demais. Concept art. Isso aqui é um concept art. É lindo demais. E essa cena a gente viu. Sim. Essa cena a gente já viu também. Sim, verdade. E essa aqui a gente ainda não viu. Eita. Tá vendo? Tem tipo um monstro. Sim. E o cara sendo com a lança aqui. Sim. Eu acho que é tipo um gladiador. Ah, é tipo de gladiador. Alguma parada assim. Nossa, que maneiro. Então esse concept é legal. Enfim, tem muito vagão que a gente não viu, né? Tem vagão pra mais de uma temporada, porque são mil e um vagões. É. Enfim, comenta aí então o que você achou desse quarto episódio, se você concorda ou discorda com alguma coisa que a gente falou nesse vídeo. E vamos que vamos rumo ao final da primeira metade dessa primeira temporada de Snowpiercer. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma